Minha presença, deputado professor Wendel, professor Irineu e Marquinho Lemos. A presidência, nos temos o parágrafo primeiro do artigo 132, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Segunda parte, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Hoje em pauta aqui, projeto de lei nº 1424-2020, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, com a relatoria do deputado Bosco, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o encontro dos povos do grande sertão Veredas. Então, eu vou passar o relator, passar a relatoria ao deputado Marquinho Lemos, para que ele hoje faça aqui, cumpra aí o papel de relator nesse momento, com a ausência do nosso deputado Bosco. Então, em discussão, o parecer... Ah, vai fazer a leitura. Não, 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 é só o iniciozinho aí. Só aqui? Só esse primeiro parágrafo, Marquinho. Tá. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, o projeto em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o encontro dos povos do grande sertão Veredas. A proposição foi distribuída para as Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. A primeira delas, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, com a emenda número 1 que apresentou. O projeto vem agora a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito, na forma do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 17, linha D, do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1424-2020, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 que apresentamos a seguir. Com a aprovação do substitutivo número 1, fica prejudicada a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Essa lei intervigou na data. Então, em discussão do parecer, sem ninguém para discutir, vamos então entrar na votação do parecer. Como vota o deputado professor Irineu? Voto sim, presidente. Como vota o nosso autor do parecer, o relator do parecer, Marquinho Lemos? Voto sim, senhor presidente. Eu também voto sim. Então, fica aprovado o parecer do projeto de lei 1424, de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei número 4481, barra 17, 5372, barra 18 e 2535, barra 2021. Em discussão, encerra-se a discussão e votação dos pareceres. Como vota o deputado professor Irineu? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Marquinho Lemos? Voto sim, senhor presidente. Eu também voto sim. Então, aprovado. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimento do nosso presidente, deputado Bosco, que subscreve nos termos do artigo 103 do RI, seja formulado voto de congratulação com a Universidade Federal de Viçosa pelos 15 anos de fundação. Requer ainda, seja dada ciência a essa manifestação, ao reitor Demetrius, lá no campus universitário em Viçosa, e à vice-reitora. Em votação, requerimento. Como vota o deputado professor Irineu? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Marquinho Lemos? Voto sim, senhor presidente. Voto sim, aprovado. Próximo requerimento, número 10, 262, barra 2021, de autoria do deputado Bosco. O deputado que subscreve, requer que seja realizada a audiência de convidados para debater a importância do campus da Universidade Federal de Viçosa, em Rio Paranaíba, que completou 15 anos em julho de 2021, e realizar a entrega dos votos de congratulação ao reitor Demetrius e à vice-reitora Rejane. Em votação, como vota o deputado Marquinho Lemos? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado professor Irineu? Voto sim, presidente. Eu também voto sim, aprovado. Próximo requerimento, número 10, 442, barra 2021, a deputada e o deputado que subscrevem, requerem a vossa excelência, seja realizada a audiência de convidados para debater e apresentar o aplicativo Sondar, sistema de objetos mineiros desaparecidos, recuperados e restituídos, que permite ao cidadão consultar os bens móveis desaparecidos, recuperados e restituídos, do patrimônio cultural de Minas Gerais. Autoria, deputado Ione Pinheiro. E o deputado Bosco, como vota o deputado Marquinho Lemos? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado professor Irineu? Voto sim. Eu também voto sim, aprovado. Próximo requerimento, número 10, 360, barra 2021, a deputada e o deputado que subscrevem, requerem, nos termos do artigo do Regimento Interno 103, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, pedido de providência, para que seja retomado o Prêmio de Cultura Urbana da Periferia Canela Fina, ou modalidade de premiação equivalente, que inclua editais de fomento à cultura jovem e periférica em Minas Gerais. Autoria, deputado Bosco, deputado André de Jesus. Em votação, como vota o deputado Marquinho Lemos? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado professor Irineu? Voto sim, presidente. Eu também voto sim, aprovado. Próximo requerimento, de autoria do deputado Bosco e da deputada Andréa, a deputada e o deputado subscrevem, requerem a vossa excelência, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, pedido de providência para elaboração e lançamento de editais que beneficiem iniciativas e atividades relacionadas à cultura hip-hop, sobretudo para a formação de novos artistas, de artistas jovens, de mulheres, de pessoas de LBTQIA+, bem como para incentivo à iniciação dos jovens ao universo cultural do hip-hop. Como vota o deputado Marquinho Lemos? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado professor Irineu? Voto sim, presidente. Também voto sim, aprovado. A deputada e o deputado, através do requerimento 10362, requerem a vossa excelência, seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Uberlanda, pedido de providências para que analise a viabilidade de facilitar a sessão de espaço e de mais equipamentos públicos aos movimentos da cultura hip-hop do município, de modo a permitir a realização de oficinas, saraus, batalhas de poesias e rimas, bem como de mais atividades relacionadas às culturas urbanas de periferia. Deputado Andréa de Jesus, deputado Bosco, como vota o deputado Marquinho Lemos? Voto sim, senhor presidente. Tomo voto, deputado professor Irineu? Voto sim. Eu também voto sim, aprovado o requerimento. Próximo requerimento, número 10242, barra 2021. O deputado que este subscreve requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com os familiares do poeta, cantor e compositor Mark Gladstone e do percussionista, pesquisador popular, professor e oficineiro Fernando Motachão, luthier em tambor de língua por ocasião dos 15 anos do falecimento desses artistas e pelo legado deixado por ambos para a cultura de Minas Novas e do Vale do Jequitinhonha. Autoria, deputado doutor Jean Freire. Como vota o deputado Marquinhos Lemos? Voto sim, senhor. Como vota o deputado professor Irineu? Voto sim, presidente. Então, eu também voto sim, aprovado. Próximo requerimento, 10243, barra 2021. O deputado que ele subscreve requer a vossa excelência que seja realizada audiência de convidados para debater por ocasião dos 15 anos do falecimento do poeta Mark Gladstone e do percussionista, pesquisador popular, que é o Fernando Motachão, o legado desse artista para a cultura de Minas Novas e do Vale do Jequitinhonha e proceder à entrega dos diplomas referentes a voto de congratulações. Em votação, como vota o deputado Marquinhos Lemos? Voto sim, senhor. Como vota o deputado... Não, esse não é meu ainda, não. Como vota o deputado professor Irineu? Voto sim. Eu também voto sim. Então, aprovado o requerimento número 10243, de autoria do deputado doutor Jean Freire. Eu vou passar, então, aqui a presidência para o deputado Marquinhos Lemos para que a gente possa proceder à votação aqui dos requerimentos de minha autoria. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Cultura, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência, no seu artigo sem parávoo 5 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater os movimentos, os grupos e a política de incentivo à dança em Minas Gerais. Requerimento do deputado professor Wendel Mesquita. Como vota o deputado professor Irineu? Voto sim, presidente. Como vota o deputado professor Wendel Mesquita? Marquinhos, antes só de proferir meu voto, quero dizer que este requerimento de minha autoria, ele visa fazer essa audiência pública ainda esse ano, lembrando que nossas atividades da comissão estão retornando nessa semana de forma presencial, então visa debater o incentivo cultural, principalmente do Estado, da Secretaria de Cultura e Turismo, com relação aos grupos de danças e movimentos artísticos em Minas Gerais. Então, essa audiência tem uma importância fundamental nesse momento que a gente vive aí, quase dois anos de paralisação da cultura em termos, uma vez que a gente tem aí os espaços fechados, a maioria deles, sem poder ter apresentação ao público. Então, nesse momento que a gente começa a retomar as atividades presenciais no nosso Estado, em breve a cultura também está retornando, se apresentando nos espaços culturais. Vale muito a pena essa comissão, eu como vice-presidente, não podia me furtar desse momento, de chamar essa audiência pública para debater com os movimentos de dança do Estado de Minas Gerais, de todos os municípios também, aqui da capital e região metropolitana, para que junto com a Secretaria de Cultura, Secult, Cultura e Turismo, nós possamos encontrar ferramentas, como os editais de incentivos, para fortalecer esses movimentos, agora na retomada da economia, principalmente cultural, do nosso Estado. Então, eu voto sim ao meu requerimento. Eu também voto sim, aprovado o requerimento. Outro requerimento, excelente senhor presidente da Comissão de Cultura, o deputado que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 parágrafos, sexto do regimento interno, seja realizada a audiência pública no município de Jequitonha, para debater a importância da cultura do Vale do Jequitonha. Assinado pelo deputado professor Wendel Mesquita, como vota o deputado professor Irineu? Voto sim, presidente. Como vota o deputado professor Wendel Mesquita? Voto sim, presidente. Esse deputado também vota sim, aprovado. Devolvo a presidência ao nosso deputado professor Wendel Mesquita. Muito obrigado, deputado Marquinhos Lemos. Então, aqui aprovados todos os requerimentos, propostos aqui por mim e por outros deputados. Quero agradecer mais uma vez a importância da presença aqui dos nossos amigos, deputados, professor Irineu, que está aqui acompanhando conosco de perto a Comissão de Cultura, e o deputado Marquinhos Lemos, e dizer que essa semana a gente retorna presencialmente as atividades aqui na Assembleia, e também as comissões. A gente estava aguardando esse retorno presencial para que, novamente, a gente pudesse consolidar audiências e a política pública de incentivo, no caso dessa nossa comissão, que eu sou vice-presidente, Comissão de Cultura, e incentivando aí os movimentos culturais em Minas Gerais, que precisam estar sempre atentos a esse debate do poder público. A gente sabe que o poder público tem um papel preponderante, relevante na discussão e no fomento e incentivo aos movimentos culturais de dança, teatro, populares, por aí vai, do nosso Estado de Minas Gerais. Então, alegria retornar hoje às atividades aqui da comissão. Cumprida, então, a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.